Já uma ativada! Matei ou vai por aí, joga aí? Ativando o drone! Cortando a visão! Vai acabar a toxina, vai acabar a toxina! Que porra é?! É muito chicado! Tem...tripla... Tem o double! Enterei! Tripla, tem uma 80! Tripla, é isso cara! Cara, na moral, essa coisa é incrível! A gente tá aí não, tá? Incrível! Esse jogo me odeia! Você acha que Deus quiser? Esse jogo! Alguém do lado do defensor! Ruxou aí na base! Otsuka, caiu aí? A net? Caiu aí, Otsuka! Vai, otsuka, caiu aí! Otsuka, caiu aí! Vai, então não! Tem um cara na B, tá? Ai, a gente... Legenda Adriana Zanotto